Atenção, você mamãe de ABC e região, vocês pediram e a loja do TED chegou, é isso mesmo. Em breve, em setembro, eles vão inaugurar a mega loja do TED. É isso mesmo, com muita novidade, tudo para o enxoval completo do seu bebê. Dá só uma passeada que você vai entender, essa daqui é a nova loja do Brás. Você vai encontrar isso e muito mais, porque a mega loja de São Bernardo do Campo vai ter mil metros quadrados. É isso mesmo, com escada rolante, para a mamãe comprar com conforto e tranquilidade, estacionamento conveniado ao lado, serão duas entradas e aí vai ter tudo o mesmo para o enxoval completo do seu bebê. Poricultura leve e pesada, que são, por exemplo, mamadeiras, chupetas, mordedores, tem também carrinhos nacionais importados, vai ter tudo à pronta entrega, com excelente forma de pagamento, parcelando em até 12 vezes, vai ter desconto no pagamento à vista e muito mais. Anota o endereço dessa futura loja, você também acessa o Instagram e aí você vai ver todas as novidades, tá? Marechal Deodoro, número 1000 em São Bernardo, Instagram, arroba a loja do TED, aproveita, é novidade para você.